E aí manos, é o seguinte Tamo aqui GTAzinho show O Drizzy ta em live, o Aninha ta ai Nova atualização, tamo jogando no PC então assista Essa porra 1080p 60 frames E o Drizzy já me convidou para fazer parte da Batatation Corp Ô Drizzy, mas eu tenho que ser um sócio da Batatation Corp Ou eu sou tipo um empregado merda Eu, não, eu não sei como funciona não Eu posso contratar a G Associados, eu posso gerenciar Pelo fogo amigo Mas onde que eu vejo o seu convite? Eu to aqui abrindo e eu não sei ver Ah, eu não sei ver Como é que você fez o Iona? Oi? Como você fez? É, pra ver no celular Eu posso colocar de promotor Aí você vai no ultimo bagulinho da direita em baixo É Secure Safe, aí vai ter o convite dele lá Tá sem convite de magnata Manda de novo Drizzy, tu quer aparecer na minha tela? Tem que aparecer de novo Associados, oferecer a Amigos Manda ai, agora apareceu aqui ó Drizzy quer que você se torne um associado Bônus de pagamento 10% Nem fodendo, eu quero ser sócio Ô Drizzy, como você é pobre né velho Não, mais 10% Mas tem 20 associados já Não sobra nada pra mim, com 10% eu fico com nada O que? Não duvido que você também não ganha Todo mundo ganha a mesma coisa Drizzy não pode aceitar mais associados Eu vou criar minha empresa, caguei Ah não, mas eu posso te convidar de ir, quer ver ó Agora eu aprendi ó Eu posso gerenciar Demitir Pera que eu vou demitir aqui Demitir isso aqui Demitiram os cara aqui Demitiu o Eduardo F1 Foda-se Gerenciar Demitiu o Ryan também Foda-se Ryan tá demitido Drizzy eu sou sócio Não, mas é que eu tinha colocado ele É, então Contrataram associados Caralho, eu tenho dinheiro pra caralho aqui no PS Eu tinha sentido isso Ó o Eduardo F1, fui demitido Pera aí que agora eu vou convidar É que você tem que entrar primeiro pra depois eu Me promover Aí, vê, tenta aí Tá Ahn, associado, bando de pagamento 10% Vai O Eduardo é o da live Foi o Eduardo, só vou mudar pra chamar pro time e te chamo de novo Ô, que já que ele tá feia Você que escolheu essa porra aqui? É mano, é muito feio Falou que eu só vou usar esse trágico Até meu chefe escolher outro trágico Por que? Como assim? Eu não escolhi nada não Tem que ir mexendo essa porra também Eu tô usando uma calça coladinha Achei, acertou, Pati Aceitei, acertei Agora eu preciso que você Associado do seguro 7% Terenciar Ah, você pode escolher um veículo pra gente Caralho, que foda, tio Pelo chefe e presidente Ô, louco Ô, louco Aí sim, cuzão Nem cheguei no seu chefe Você tá mudando a cor da camisa? Eu dormi Ah, que legal, você escolheu nossa roupa Que louco Vai, Drizzy Põe uma roupa da hora, Drizzy A gente tem que ter pose, caralho Ele tá trocando a nossa roupa Tá, ele tá trocando a sua roupa Eu tô... Tá mudando a roupa de vocês? Tá, tá Eu tô dirigindo mudando de roupa Eu tô com uma jaqueta agora Roupa de gordo tentando emagrecer aqui Que da hora Ô, galera Esse vídeo aqui vai ser uma historinha dividida em várias partes Beleza? Essa tá maneira É um terninho Que cor é essa, Iona? É um azul bebê? Não, não é um azul bebê É um... Gelo É um gelo Acho que é um gelo Ah, tô de gelo Tô de gelo Que show Vou lá na minha garagem ver que carro que eu tenho aqui no PC Que eu não lembro Pera aí, mano Contratário associado Vamos oferecer pro comando agora Aí, entra aí de novo, Eduardo Como é que será agora que eu vejo como é que a gente tá bem preso? Eu queria poder... Ô, o Sequer O Sequer tem os bagulho Cadê o Sequer? O Sequer tem dinheiro Ah, Aldris E tem uns negocinho Deixa eu ver Tá Eu acho que eu não vou pegar um carro meu, não Vou tentar pegar um desses carros de associado aí Eu virei sócio Dá carona, dá carona Como será que eu vejo o meu cargo no bagulho? Vamos ver Vou tentar comprar aqui um associado de Sequer Nossa Ó, tem um Buzzard de associado Um XLS O Enduro Bug Vou convidar de novo Pô, tô falando que a organização tá cheia já Então, quantas pessoas pode ter na organização? Quatro só? Será que não tem como você pagar pra aumentar? Eu vou matar aquele cara ali atrás, ó É tudo amigo lá Onde você controla, Aldris? Esse menu? É no select? No select, é No back, né? Aí você tem ali Você é um membro de Battletation Corp Veja o que o seu chefe pode fazer por você Use uma seleção de habilidades oferecidas por seu chefe E eu posso deixar o seguro Ó, eu posso Eu posso subornar autoridade pra vocês Eu posso fazer uma organização fantasma Posso dropar colete pra vocês Dropar munição Dropar um Bullshark E solicitar um aeroportu... Um helicóptero de luxo pra vocês A sua corporação, ela cresce? Como é que é essa parada aí? Não, não sei não, Pati Ia ser da hora se crescesse Eu queria... Eu acho que é só pra 5 pessoas no máximo então Já tá cheio aqui Eu vou tirar o Rai e colocar o Edor Vou dar mano Deixa eu tirar o Rai aqui E aí essas caixas vermelhas São o nosso... O bagulho que a gente tem que pegar É isso Nossa, o Hihan sumiu o nome dele Depois que ele foi quicado Vou matar ele agora então Para de ser filho da puta Eita, olha quanta caixa Olha quanta caixa Patife, tá vendo a caixinha vermelha no mapa? Tô É aquilo que a gente tem que roubar Aquilo lá é... É outros players que estão transportando as cargas deles A gente tem que roubar na... Não tem que interceptar Tem algum... Tem algum atalho pra ir rápido nessa porra? Ah, eu tô só indo na direção aqui Não tem nem onde eu tá O carro tá com a roda roxa Ô Hihaninha, olha no mapa Tenta marcar onde tá lá no mapa Aperta o... Ué, tem um aqui pertinho já Tem um aqui pertinho já O cara tá andando O cara tá andando Tô ficando ele ao vivo vai Tô ficando ele ao vivo vai Tô ficando ele ao vivo até ele chegar O Yone é bom nesse tiro aqui Ô Drizze, o Yone é bom nesse tiro aqui também? Sei lá, ele deu TK em um monte de maluco já Ele tá matando todos os maluco do meu comando que chega perto Passou um cara aqui Aqui, achei um, achei um Caralho, o cara é muito mais rápido que o meu Fugou Ah, caiu a sala Não acredito Ah, really? Tá muito ruim se você aclarar O Yone também tava caindo Eu tô aqui ainda Você caiu, tenta voltar Ô agora, agora Agora eu tô numa sala sozinho Viado, agora entra aqui Que a gente pode ficar transportando Sem ninguém encher o saco Tomando aí o convite Convidei Chief, convidei a Yone É home, né? É Agora a gente pode transportar o que quiser Sem ninguém ficar enchendo o saco Viado Caralho, trilha Trilhaardário Ah, convite de jogo Delícia, aceitei Aceitei também Beleza, viado Tô indo aí Puta que pariano Você falou que você é feio Você olhou pro Drizzy Não dá pra comer É... Vê, né? Muda a câmera até a primeira pessoa Senhor Jesus Que coisa horrorosa Nossa Cês são tudo invejando Cês são tudo invejando Nossa, muito feio Muito feio Muito feio, mano Caralho Como vocês falavam com o chefe, hein, mano Não, eu sou seu sócio Foda-se você Seu lixo Põe a cara aqui Põe a cara aqui Olha aqui pra mim Bônus de proximidade do chefe Olha o Ion apontando essa arma Parece um deficiente É isso, mano Chamar de feio Chefe é o caralho Vai ter golpe Vai ter motinho nessa porra Não tem como descer a mira Vai dar tiro na perna Só na cabeça Não, mas não mata não, Ioninho Não mata não? Não, tenta atirar Vai, Drizze Vamos pegar umas caixas aí, show Ou não tem caixa Vamos entrar no prédio aqui Vou te mostrar o prédio Ah, a gente tem um prédio, é mesmo, né É tudo isso aqui, ó Ué, é o Maze Bank aqui? Não, o Maze Bank é mais caro Maze Bank é 6 milhões pra comprar Não tem dinheiro pra isso ainda não Ô Drizze, você tem que trocar esse bagulho em vermelho aqui Vou colocar uma batata ali, velho No lugar No símbolo do prédio Colocar uma ruffles em pé, né, mano? Ué, como é que entra essa porra aqui? Não aparece pra entrar Ele vai convidar nós É, entrar com membros da organização perto Drizze te convidou para seu escritório Olha ele, rapaz de tela tá muito chique, hein, mano Os caras, os caras Dá pra ficar falando que dá pra melhorar o transporte de Muamba lá no armazém Depois a gente tem que ir lá melhorar Demorou Já foi tudo blindado Olha a Batatation Corp. ali em cima Rapaz, é feio, mas é poderoso, hein, filho Qual que é o nome da secretária, Drizze? É, Afrodite Afrodite, Afrodite, bacana você, Afrodite E aí? E aí, Afrodite, boa? Tá estupendo É, quinta funcionária já que é o contrário Porque o Iona quer comer todas E aí todas saem correndo Como que faz isso aí? Iona, só eu tenho intimidade pra fazer isso com Afrodite Me respeita, velho Mas como que faz esses comandos? Nossa, eu vou jogar aqui na lã Vou jogar aqui na lã com o Eduardo, velho O Eduardo tá jogando aqui Bergin, não é possível acessar o armário, por quê? Com estilo de chefe Para remover esse estilo, selecione nenhum em estilo Dentro do menu de chefe, seguro serve no menu interativo Pô, mas aqui ainda parece que eu sou associado, velho Que bosta, não parece que eu sou chefe Sou um fudido mesmo É, eu sou só mais um Comendo um rango a dedo e compendo uma mulher Somos escravos do Drizze Ah, agora Não, ganhei um bônus de proximidade do chefe Pensei que eu tinha sido promovido, mas fui porra nenhuma Ganhei mais de 200, é nóis, valeu chefe Ô, vou uma reunião, uma cena de reunião show aqui, ó Senta aí, Daniel É, é mó da hora, dá para você ficar virando de um lado para o outro Vamos marcar aí uma reunião Vamos lá, comprar muamba, colete o carregamento de pedras É, eu já, eu comprei, nós estamos aqui lá Vamos fazer uma reuniãozinha aqui Vamos fazer uma reuniãozinha aqui Tem uma reunião aqui, como é que será que você sente? Senta por aqui, ó, sentar Tô puxando a minha cadeira Senta aí também, Eduardo, seu arrombado Vamos, vamos negociar o plano aqui Tem que ter uma gravação aqui, ó Galera, é o seguinte Virei, virei para o lado do, do, do Peraí que eu estou muito longe, eu estou muito longe Senta aqui, Ana Não, é porque, Ana, é a cadeira do chefe, Ana Não dá para sentar, é do chefe Sério? É a pesquinha do chefe? Não dá para sentar, eu vou sentar Somente o proprietário pode sentar na ponta da vida Ih, eu vou sentar aqui, eu vou sentar aqui Peraí, pessoal, peraí, pessoal Como é que é a ponta? Como é que é a ponta? Tenta sentar, tenta sentar na cadeira Se não deixar, é assim que você descobre que você é somente É verdade, né? Você descobre como ponta você, né? Olha a posição Como é que muda a posição? Como é que muda a posição? É o A e o D É... É? Não sei atingir pelo controle No controle é o analógico da esquerda Analógico da esquerda? Ah, saquei Olha para mim todo mundo aqui, pessoal Vamos conversar Ah, entendi Bateu na mesa o Ionin, ó Com a cara de mal dele Ó, eu acho que a gente devia começar aonde? O Eduardo tá perdido O Eduardo tá perdido Indo pelos prédios ali, entendeu? Eu acho que... Que a gente devia ir almoçar Tô com fome Então vamos Vamos, vamos Vamos comer, ô amigo que eu não sei o nome Vambora Vambora Não, tem um Ryan pedindo pra entrar lá Tem um cara pedindo pra entrar lá embaixo Vamos lá matar ele Pra tocar o interfone Então vamos Então vamos Vamos lá matar ele Ah, eu tô trocando ele aqui com a minha Foi muito Foi muito legal essa reunião mesmo Muito produtiva essa reunião Vamos lá então É... Realmente essa feature Colocar no jogo é muito útil Você vê que os caras da Rockstar gastam mó tempo com essas porras É... Os caras colocaram uma feature muito útil Falou, Gustavo Falou... Como é que era o nome mesmo, Adrien? Da Secretária? Esqueci o nome É a Afrodite Rolou a Afrodite, é nóis Por hoje, né? Queria tentar comer ela Provavelmente ela já vai sair Sair com um veículo Aqui, ó Afrodite, ó Vacila comigo, Afrodite Aqui, ó Ó o que vai rolar entre nós aqui, Afrodite Vai rolar muito mesmo Tem um terraço O que que tem no terraço? Tem helicópteros no terraço? Vocês saíram juntos? Saíram, né? Ih, saímos Vamos lá buscar então Depois da nossa reunião Nossa organização, ó A Afrodite mandou uma mensagem Você está pegando um carregamento Tem muita grana envolvida Então é melhor ter certeza Que tudo chega ao depósito Madrids, vamos lá buscar o carregamento Vamos avisar que a gente está chegando aqui, ó Psssssss Ó o N1, o Niko está botando uma Oh, oh Iiiiiiih Iiiiih Meu Deus Só das metralhadoras Porra, eu não tenho rifle Ah, é a posição que eu estou Na outra uma posição merda aqui Vou dar uma olhada aqui como estamos viajando Anuquilhados mano Os caras são muito preza mesmo, né? Meu Deus Tá de paraquedas, Patipa? Eu não sei, velho Acho que estou, estou, estou Aperta a tab aí para trocar de arma Aperta a tab aí para trocar de arma Tem paraquedas também? Como é que troca de arma? Mas como que abre no teclado? É o enter ou o espaço? Um dos dois Acho que é enter Não, é tab, não é tab É tab É tab? Não sei Aperta tudo aí Ah, eu estou com medo Vai dar, vai dar merda Não é tab, é tab Acabei de testar aqui É tab, Ana Pode apertar Tem como tirar a música do helicóptero não? O barulho? Vai lá nas opções e deixa a música mutada É, minha música está mutada Vai, vamos lá, Drizzy Arrasante, filho Vai, ó, 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 ó Todo mundo preparar para pular? Já vai pulando aí que eu vou ser o último a pular, vai Mas você vai pular não? Pouso o helicóptero Não, vamos de paraquedas para ficar mais emocionante, mano Bora, vai Paraquedas não está abrindo É o I, Ana Espaço, enter É lá, qual que é o... Mas abriu muito antes, Ana Mas ó fudeu, vai demorar um ano de não cair Não, segura para cima aí que você vai mais rápido Tem que matar inimigo para pegar essa porra aqui? Eu acho que não Eu vou cair, é muito longe, isso sim Não sei coordenar o paraquedas Já tem gente morta por aqui, viado Achei, 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 achei Achei um já Ai! Nossa, eu pousei muito bem, querido Ó, o Eduardo morreu Acho que ele estava sem paraquedas Ai, ele estava de paraquedas, eu vi Nossa, eu bati, eu acho que eu vou morrer, certeza Pegou o carregamento? Pegaram? Eu peguei em um É só esse? Não apareceu uma nenhuma para vocês, não? Apareceu só esse aqui para mim É do carregamento Não dá, estou na proteção aqui Vamos pegar o carro desse arrombado aqui? Vamos, 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 vamos Tem mais um Vamos pegar esse aqui, o dele está alocado Pega, eu vou pedir, eu vou pedir o Kuruma Será que eles entregam aqui? Vamos ver Vai, eu vou dando cover de um carro normal então É que você vai de Kuruma Ou não dá para entrar? Não, mas Kuruma é quatro portas Não, mas é que eu quero para deixar emocionante, velho Ah, tá, então vamos Ah, mas não dá para pegar outro carro, que merda Pode, está muito alto Calma Ah, meu carro está aqui me esperando Agora que eu entendi O carro da galera fica por fora Essa aqui Bora Está aparecendo uma box lá no bagulho Alguém está com uma box ainda Ali embaixo está aparecendo Leve ou procure para vocês? Ah, são três caixas mano São três caixas Caralho Alguém viu a outra Tem que procurar lá então Tem que procurar lá dentro Tem um carinha Tem um carinha que não é dos nós aqui, hein O maluquinho ali, ó O carro roxo O carro roxo não é nosso não É, mas ele é da Crow Ele está roxinho Ele é da Crow Vai para matar Eu sou desse Tem mais um Como é que é o esquema da caixa, mano? Eu não estou entendendo Ó, agora A caixa, ela vai ficar Ela está aí dentro, mano Ela aparece no mapa, tá? Ela tem que procurar aí Ela está no chão aí dentro, velho Eu estou procurando a caixa aqui Não, não estou procurando nada É na área amarela, né? Só a caixa Mas na água? Será que não é que foi na água? Achei uma foi na... Ah, achei uma Tinha uma aqui na... É a última Carrego Quero no aqui dirijo, é atrás? Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Caralho, moleque Muita ação Não consigo acertar nem a porra da porta aqui Eu estou brincando Vai, 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 vai Vai, 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 vai A bola é no meu carro Vai, 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 vai Certeza? Tem Simpatife é muito agente mesmo, né? Ele quer fazer tudo sozinho Não, é porque mano, se der merda a gente vai cada um por um lado, entendeu? Ó, tá chegando um cara com habilidade lá. Aonde? Ita, cuzão, você tá brincando? Que habilidade contra a gente. Nossa, é a direita. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai pelo caminho oposto dele aí. Olha, ele tá fazendo a volta, tá fazendo a volta. Eu vou meter o pé. Vai aqui ó, pega a esquerdinha aqui, pega a esquerdinha aqui. Vai, 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 acelera essa porra. Vai, mete o pé que ele não vai alcançar nada. Ih, ele vai sair aqui na frente. Bicho, tem mais, tem mais. Falei que filho da puta. Vai, vai, vai. Come ele, come ele. Mete o pé, Paty. Pô, chegou mais um. Mete o pé, mete o pé. Vai tomar a NC, Paty, filho. Tá pra acertar esse cara não. Caralho. Mas se fodeu, cara. O do Paty não é blindado, mano. É, fodeu, mano. Nossa, tem um cara de helicóptero atrás da gente, mano. Mas é player essa porra? É player? Meu Deus, é player, fodeu. Eu pensei que era NPC. É player, Paty, filho. Opa, a gente viesse com a gente aqui, viado. Tá tranquilão. Não foi uma mulher você ter ido sozinho, hein. Caralho, o carro não faz como andar na chuva. Vamos lá. Nossa, o Paty estava indo com o Eduardo. Puta, o Paty não deu. Fudeu, fudeu, fudeu. Volta, volta lá. Volta lá pra ele. Não, o Eduardo tá aqui dentro, não tá não? Não, o Eduardo tá com ele. Tá eu e você aqui só. Debrei, debrei, debrei. Eles estão indo atrás de vocês. Eles estão indo atrás de vocês. Eles cagaram pra mim. Eles cagaram pra mim. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá, tá. Eu já tô chegando aqui. Eu já tô chegando aqui. O Eduardo tá aqui, não tá? Não, o helicóptero é nosso, é a farinha de rola. 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 Aí, entregamos aqui. Pode ir. Tô chegando, tô chegando. Não, não. Aí, aí, aí. Caralho, mano. Tô dirigindo igual idiota essa porra, mano. O Ryan tá me dando porrada, o Ryan. Tá até mim, Ryan. Coitão. Cheguei, 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 cheguei. Onde que entrega essa merda? Espera aqui, volta só tu. Vai ter uma coisinha amarela na porta aí pra você entrar. Eu vou entrar aqui também, velho. Era tudo amigo, velho. Porra, vai ver. Uh, malandro. Eu fiquei preocupado, velho. Caralho. Não, é da hora. Isso é da hora. Deixa eu ver o que que é. Oitenta mil vale essa muamba aí. Muamba, parceiro. Caralho, mano. Tô muito tenso, velho. Foi a primeira missão? Foi a primeira missão? Ah, eu tô mexendo na rádio. Tô mexendo na rádio. Na real, tem várias missões, só que tem que ir comprando, tá ligado? Eu gasto dinheiro pra comprar a missão. Se a gente não consegue fazer, eu tomo no cu. Então compra aí, Drito. Compra uma missão legal aí. Ele crente que tá mexendo no laptop, tava mexendo na rádio. É, tava mexendo no radinho de porteiro ali, mano. Primeira missão concluída. Vamos pra próxima, mano.